Sá um homem morto a tiros e outro ferido. O crime aconteceu durante a madrugada em Apucarana. De acordo com a polícia militar, as equipes foram acionadas por volta de 4 horas da manhã, assim também como o SAMU. Foram populares que ligaram via 190 e também 192, informando que no bairro Michel Soni havia dois homens feridos por disparos de arma de fogo. As equipes foram até o local, um dos homens foi socorrido, mas o outro, o SAMU apenas constatou o óbito. Morreu no local. O homem que foi socorrido foi ferido por um tiro na cabeça, apresentava sinais vitais e foi encaminhado em estado grave ao hospital. Até o momento não se tem informações sobre a motivação do crime ou também a autoria, mas um boletim de ocorrência foi registrado. Alguns populares vão ser ouvidos moradores daquela região e o caso segue com a polícia civil para tentar identificar os autores desse crime, deste homicídio e dessa tentativa de homicídio que aconteceu na madrugada de hoje em Apucarana. É com você, Salsicha. Então é um morto, um outro baleado, tiro acertou no olho, uma criança que estava lá também, acabou sendo rendida, uma criança de sete anos. É boca escura em um dos bairros lá de Apucarana, hein? Entraram e aí com certeza o que era para morrer, eles executaram e o outro veio para cima, deram um tiro que acertou no olho dele. Nossa senhora! A polícia de Apucarana está na investigação. A polícia de Apucarana está na investigação.